Fala Lisa, beleza? Beleza, Ale? Estamos aqui na obra da NET, NTO, muito bonita Logan. E aqui é o seguinte, tem várias coisas legais aí que eu vi para destacar. Por exemplo, a gente tem projetado muito shaft e o pessoal às vezes não tem o cuidado de um montante, porque o sistema de draw é o mesmo, não existe exceção para shaft. Você tem a guia de fixação lá em cima na laje e o montante ser fixado na guia. Então aqui está seguindo as dimensões corretamente, você está aqui com a distância certinha de projeto e você está com todos os montantes fixando na guia. Muitas vezes é difícil fazer essa compatibilização com as instalações e o pessoal acaba não colocando a guia lá em cima e acabando aqui com o montante sem fixar na laje. E aí pode ter até algum problema aí de segurança, então aqui está bem fixadinho. E outra coisa legal, você viu, tem o PET que todo mundo conhece, aquele transparente. Esse aqui é um PET, é um polietilho também, só que ele é um material diferente, é uma fornecedora da Asta, achei bem interessante. O vermelho é para a água quente, que ele aguentava as temperaturas. E quando é na cor azul aqui para a água fria, está bem feitinho, não é? Sim. O kit aqui direitinho, o kit aqui veio também já identificado aqui, muito legal. Eles ligam os barrenos aqui, não é? É isso aí. Dica Beatstein. 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 Dica Beatstein.